E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Garage do Tote, estou estreando um novo quadro aí para vocês, chamado Project Car. E nesse Project Car galera, eu trouxe essa Fiat Palio 1.6, 16 válvulas MPI, 4 cilindros em linha, a sua potência máxima é de 106 cavalos a 5.750 rpm, o seu torque máximo é de 15,1 a 4.500 rpm, o seu peso é de 986 kg, a sua aceleração 0 a 100 km por hora em 9,5 segundos. Bom galera, agora vou estar mostrando os detalhes do carro aí para vocês, dessa palhinha que é nostalgia, que está impecável galera. Acompanha o vídeo aí galera, olha o teto solar dela, teto solar, rodas de liga leve, meu carro está lisinho, não tem um arranhão nesse carro, fazia tempo que eu não vi uma palha tão bonita igual essa. 4 portas, 4 portas, ela tem até farol de milha galera, olha aí o farolzinho de milha dela, muito linda né? Vou mostrar a interna aqui para vocês, os detalhes. Olha a interna desse carro galera. Eu dei uma volta nela né, ele deixou eu vir com ela, para estar gravando, fazendo vídeo. Meu, o carro é gostoso, não bate nada dentro do carro cara, o carro está zero cara. Se eu não me engano ele é o segundo dono dela. Olha o teto solar dela, olha o teto solar dela, olha a coisa linda cara. Esses bancos aqui quando você senta nele, você fica bem aconchegante cara, é macio, parece que está no sofá de casa. Olha o volante desse carro cara, impecável. Olha isso. Olha galera, olha o detalhe, olha o KM dela. Ela está com 78 mil galera. 78 mil KMs rodados. Sonzinho da Piner. O carro tem tudo galera, completinha cara. Olha isso. Porta luvas. E é difícil né galera, hoje em dia, você pega um carro, o carro 2010 é um pouco mais novo né, popular, não vem com um acabamento desse né, dos carros da época né. Muito linda cara. Achei muito bonito esses bancos aqui dela, estofado né, azul. Esse que está de solar aqui, olha que nave cara. Eu vou mostrar lá na frente galera, o motor para vocês aí. Depois vou dar uma ligada nela. Olha aí galera, o motorzinho da palinha. Ele estava me falando aqui galera, dos selinhos ó. Ela tem ainda os selos originais da Fiat ó. Olha o motor desse carro cara. Lindo, tudo original cara. Eu diria que é um carro de colecionador galera, esse carro aqui. Olha os selinhos aqui ó. Tudo originalzinho, os cabinhos de vela, olha. Que linda cara. Selinho da Fiat ó. Olha aí galera, o forro dela aqui ó, do motor. Forro original. Olha os selinhos aqui ó. Fiat, tá vendo ó. Fiat automóveis ó. Indústria brasileira. Olha que top cara. Minas Gerais ó. Olha, MG né. Aqui tem outro selinho também ó. Originalzinho. O carro é todo selado galera. Meu, foi umas palhas mais lindas que eu já vi cara. Pessoalmente né. Deixa eu dar uma ligada nela lá. Pra mostrar o motor pra vocês. Se você bate na chave o carro pega cara. Motor sequinho cara. Faz um barulho. Olha que legal galera. O marcador de RPM dela. O motor não bate nada. Não bate tucha nem nada. O motorzinho. O barulhinho do motor dela. Pra uma cidade que saiu de fábrica. Paramantes aí galera. Nostalgia pura. Paramantes da marca italiana Fiat. Fiat Palio 1.6 16 válvulas 1999. Raridade. Bom galera. Eu vou dar uma... Dar uma volta com ela. Fazer umas imagens aí pra vocês. Depois eu finalizo o vídeo aí. E aí galera. Vou dar uma voltinha com a palhinha aqui. Pra dar uma sentida nela. Cara, o carro é muito gostoso né. Por dentro cara. Tudo macio. Tudo macio. Só pra estar mostrando pra vocês aí galera. O carro é silencioso. Não bate nada. Comparado com o meu Celta. Um monte de barulho interno cara. No carro dentro do carro. Isso daqui não tem nenhum. Olha isso cara. Ela anda bem né cara. Olha isso. Tem torque né. 15 kg de torque o carro. Direção hidráulica. Ebreagem super mole. Top o carrinho né. 60 kg de torque. Aqui né. Olha o dedo solar. Dia de calor aqui. Abre um pouquinho o dedo solar e esquece. Sonzinho da Piner. Mas ele tem o som original aqui também dela galera. Tá guardadinho né. Ele colocou esse Piner. Olha o carro tá impecável cara. Nossa. O carro vinha a palho tão linda cara. Na minha vida né. Conservado assim. Até falei pra ele. Pro dono. Que se eu tivesse uma grana. Eu daria uma proposta nesse carro aqui pra ele. Mas ele não vende nem a pau esse carro aqui cara. Muito gostoso o carro. O que eu mais curti nela galera. Ela não tem barulho nenhum interno cara. O carro não faz barulho nenhum. Não bate nada. Seguinho. O carro é sério cara. Isso que é um carro 1999 hein. 78 km rodado. Top velho. Bom galera. Vou entrar aqui na rua de casa. Devolver o carro pro dono. Aí eu já finalizo o vídeo aí pra vocês. Beleza? E aí galera. Só pra estar finalizando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa Fiat Palio linda. Nostalgia pura. Do meu parceiro Kiko. Quero agradecer ele aí de ter cedido o carro. Pra estar mostrando pra vocês aí. Compartilhando. E espero que vocês tenham gostado aí do novo quadro do canal. Sempre quando eu tiver oportunidade galera. Vou estar trazendo carros diferenciados aí pra vocês. Tanto original. Como personalizados. Carros em gerais né galera. E vou. Tendo oportunidade. Eu vou estar gravando pra vocês. Beleza galera. No canal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me inscrever no canal aqui embaixo. Pra quem tá chegando. Deixa o like aí pra me fortalecer no meu trabalho aí. Que me ajuda bastante. No começo do canal. E o que importa é a gente irá com todo o automotivo junto. Né galera. Comente aqui embaixo. Que meu. Vale a pena galera. Estar o dedo no like aí. E essa palhinha tá muito linda cara. Ative o sininho pra receber notificação de vídeo novo no canal. Acompanhe meu projetinho aí também. O projeto Celta né. Celta. Minhas dicas automotivas. E é isso aí galera. No final eu vou deixar as imagens da palhinha aí. Nostalgia pura pra vocês. Beleza. Um forte abraço. Até o próximo vídeo aí. Fui. Tchau. 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 Tchau.